Trim de ferro Pela estrada Sempre a cantar Traz nessa toada da vida Meu bem querer Sobe o morro Cruza o rio Sem descansar Vem na direção desse dia Vem me encontrar Ouve essa cantiga morena Vem ficar comigo Que minha saudade A luz do sol Sobre o cristal Quero ver você Sempre feliz Tereereira 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 Vem na direção desse dia Vem me encontrar Ouve essa cantilha morena Vem ficar comigo Que minha saudade não é pequena Lua branca no quintal O som das cordas de metal Coisa tão bonita de viver Tom de roupa no varal A luz do sol sobre o cristal Quero ver você sempre feliz Lua branca no quintal O som das cordas de metal